Lá no céu, acho que é um pássaro, é um avião, é o... E aí pessoal, Samaritano aqui pra trazer mais um vídeo de novo pra vocês e acabamos de terminar nossa live Que você não sabe, live todas as quintas-feiras, às 9h da noite, 8h da noite, depende um pouco ali do horário Mas, sempre nas quintas nós temos pra fazer análise de conta, análise de evento e muitas paradas E aqui nós temos mais um eventinho, que é óbvio que o Samaritano vai cobrir e trazer pra vocês Então não se esquece de deixar seu like, se inscreve no canal e bora acompanhar tudo que a gente tem pra falar que tem bastante coisa Uma delas seria sobre isto, você que fez o evento, você deu muito bem, inclusive teve bastante gente na live, hein E os caras conseguiram pegar a menos, os caras na live pegaram a menos, teve bastante cara Inclusive até o cara que eu tinha feito vídeo ontem, né, falando que o cara tinha pego um S Ai meu pai, mas vamos lá, e nós aqui tendo que se contentar com o B- Acontece, se você não gastou os seus fantasminhas aqui, é bom gastar Sempre com esse, né, qualquer coisa ali pega esse Mas o ideal é que se você tem um pouquinho também de cristais universais É bacana que você compre isso aqui ó, núcleos de ovas Aí a gente tem o Melodia Estelar, né, caso você não tenha coletado os seus recursos ainda Colete, não se esqueça de coletar, tá, tem muita coisa bacana aqui Logo em seguida que você gasta isso aqui, aí você pode vir e tá coletando O Tesouro Glorioso também, caso você não tenha conseguido as coisas ainda É só vir e tá comprando aqui Sobre estes packs em específico, eu acho que não vale a pena Tá, eu acho que o evento não tem nada de interessante ali, nada relacionado, né, ó A fábrica da fantasia, então ignora Os packs aqui, ignora Estes dois packs, cara Aqui a gente vai ter que conversar Porque, esses três na verdade, né Esses dois de baixo são uma porcaria, tá Ah, mas o valor tá em conta, realmente, eu concordo com você O valor está em conta, você tá ganhando bastante coisa Mas só por isso, não acho que vale a pena O que importa mesmo seriam isso aqui O privilégio aromático, um, dois e três Opa Um, dois e três Só que se você for fazer os cálculos Você vai ver que Você ganharia, né Acho que todo mundo focaria em fragmento estelar Realmente, é uma boa ideia Comprar aquele packzinho Mas é só isso, cara Não acho que compensaria Não sei se compensaria Acho que não Considerando que você vai ter que gastar todas as suas orbs também É, acho que não Aí, beleza Teria que comprar o segundo Pra tá desbloqueando O núcleo Ou a sublimation, caso você queira Sei lá Mas eu acho que boa parte das pessoas iria pro núcleo Ainda assim, você tem que selecionar Não é como se você ganhasse tudo isso aqui Não, você tem que selecionar Então Também já não sei Que pra você, pelo menos, fechar o núcleo inteiro Ia ter que comprar tudo Ia ter que gastar as suas 640 orbs Ai, cara Sei lá Não me agrada isso Aí, por isso que eu digo O último pack Aí sim O último pack sim Aí seria bacana Porque daí você ia ganhar bastante coisa aqui Esses recursos que são difíceis de conseguir Conseguiria mais Da chavezinha Que você também usaria Já que você comprou os packs e tudo mais Você não precisaria fazer todos os awakens É, não precisaria fazer todos os awakens Não, todas as As suas orbs e tal, tal, tal Já que você Pegaria as chavezinhas Né Seria o suficiente já Pra você abrir um ou outro presentinho Que você já teria ganhado E aí que tá A menos que você vá gastar Né Muito dinheiro Aqui no evento Aí sim Vale a pena você comprar todos os packs E vir fazer essa porcaria aqui Isso aqui realmente Tem muito recurso aqui Mas isso aqui é aquele recurso premium Né Tá Então assim Quer ganhar esses recursos bons Aqui, esses recursos pica Desembolsa uma grana Mas Tem claro Os eventinhos de graça Né Então esse aqui Por exemplo É um eventinho de graça Que é um eventinho básico Mas é o que dá Bastante coisa pra gente Então só fazer ele Bem tranquilinho Nada muito difícil Soltar os heróis de luz e trevas Heróis das formações básicas Aqui também Agora Tem as orbs Né Que nem eu tinha dito Orbs não tem por que gastar Não tem nada de Muito relevante Que você não vai estar realmente Ganhando Sublimation Ou um artefato Ou também Núcleo Então Não tem por que gastar aqui A menos que você vá realmente Comprar os packs Sobre a fábrica da fantasia Nada de especial mesmo Eventinho proxante É aquela coisa Né Quer fazer faz Não quer fazer não faz O negócio é ir juntando As estrelas louras Pra um dia Poder tá comprando O artefato Ou até mesmo Os outros desses negócios Que caso você queira Né Acho que tem outra coisa Aqui Qual é que é o outro É aqui ó 200 Master 2 boxes Isso é legal Isso é legal Mas eu acho que Sei lá Dependendo O baú vai ser mais importante Agora Nós temos que conversar Sobre esse cartãozinho Né Este cartãozinho Cara Que eu já tinha Falado dele sobre uma vez Porque ele já veio aqui E eu tinha comentado Muito sobre ele Naquela época Este cartão Vale Vale muito Ah mas eu não quero Gastar no jogo Então não compra Simples Ah mas eu gostaria De botar um dinheirinho No jogo O que que tu me recomendaria Este cartão Este cartão É muito legal É muito bom Porque você gasta 50 reais Por 30 awakens De graça 30 awakens de graça Se você for tentar Fazer essa conta Quanto seria Para você comprar Né Porque é isso Que a gente tem que pensar Quanto que eu preciso Comprar para fazer 30 awakens Shop de joias estelar Cadê Aqui ó Compre joias estelar Preciso fazer 30 awakens É Eu precisaria Comprar o que Precisa de 3 mil Né Cada 100 awakens É o que você ganha Então você teria que comprar Esses dois packs Mais ou menos ali Na verdade Esse aqui Com esse aqui E mais um pouquinho Desse aqui Talvez né Para poder fechar Ou Comprar 30 desse aqui Também 30 desse aqui Também vale Mas Mano Faz a conta Cara Só dois Desse aqui Já acabou A sua brincadeira Né Então pô Vai ter 30 awakens De graça Tudo bem Não vai ser 30 awakens Na lata Tem que fazer O awakens Depois no dia seguinte Fazer de novo No dia seguinte Fazer de novo E não acumula Tá É estar bem explícito Aqui que não acumula Então você tem que fazer Os awakens no dia Se não fizer Perdeu Mas Tem um porém Para pra pensar Que Ah mas eu vou só Tá fazendo os awakens Não vale a pena Não sei o que Cara Para pra pensar Você vai tá Gastando 50 reais Por 30 awakens Já mostrei ali Que em questão de preço Vale a pena Agora Você pode realmente Pegar e dar Uma sorte absurda E tá pegando ali Um A Pegando um S Que nem eu já mostrei Teve gente que conseguiu Então é possível Que sim Você consiga Mas Para pra pensar Vamos chutar por baixo Que você seja um azarão E não consiga Nada Não consiga nada Pegue só aqui E mais Que é o geralmente Se você for olhar Aqui as estatísticas É o que mais tem chance De pegar Então supondo Que você Somente Pegou E mais Você somente Pegou isso Quanto dá um E mais 20 Você pegou Só a cópia E mais E derreteu No momento Que você pegar Só essas cópias E mais E derreter Você pegou 20 né Então Faz as contas 20 vezes 30 600 Você conseguiu 600 Steri Gems De volta 600 Steri Gems De volta Supondo ali Que você Tá só fazendo Essa conta Você No fim das contas Com 50 reais Você comprou 600 Steri Gems 600 Steri Gems Vamos fazer as contas Que isso aqui É esse Esse pack Ou esse aqui Vezes 6 Então dá 25 reais Vezes 6 Faz as contas 25 reais Vezes 6 Valeu a pena Vamos fazer as contas Aqui Porque o Samaritano É ruim 25 reais Vezes 6 Vezes 6 Na verdade Porque eu quero fazer A conta Dos pack Que eu tive que Vender Comprar No caso Nossa Não vender Se é 25 Vezes 6 Daria 150 Eu teria que gastar 150 reais Coisa que eu já gastei Só 50 Economizei 100 Né Então Tá valendo a pena Agora Logicamente Que você não vai Conseguir somente O Z E mais Então Cara Tá valendo muito Sim cara Tá valendo muito Nossa Eu Sinceramente Curti muito Curti muito Essa ideia Curti muito Essa ideia Desse pack Acho ele Muito bom Porém Porém Tem um ponto Não acho Que vale a pena Comprar agora Espere até Quinta-feira Da semana que vem Eu até vou dar uma olhada Aqui Hoje é dia 4 de julho No dia 11 de julho Você vem e compra Esse pack 11 de julho Ali é a tarde Vai ser um bom horário Pra você pegar Abre ali Pouco antes das 9 Porque se não Daí reset Isso aqui Acabou Mas é bacana Você comprar ali Porque este evento De agora Não tem porque Você fazer awakens Então dane-se Porque a ideia Desse pack É que você vai ter 7 awakens 7 awakens 7 Não 7 awakens 7 awakens De graça Pra fazer Durante um evento Que pode ser um evento De trans Por exemplo Pode ser um evento De alguma coisa Ali Onde você vai estar Conseguindo Acho que evento de trans Não vai ter recentemente É Mas você vai estar Conseguindo fazer Eventos Se aparecer um evento De awakens Ali Um evento de gala Alguma coisa assim Você vai estar conseguindo Gastar Cara Você vai estar Conseguindo fazer Um evento Olha que maravilha Vai estar conseguindo 7 awakens De graça Mano Isso é muito bom Então realmente Esse pack É top Esse aqui Top Esse aqui Eu diria Quem quer gastar Dinheiro com o jogo E tá pensando No que gastar Esse aqui Compre esse pack E tá valendo super a pena Certo Bom Acho que era isso Então Espero que tenham entendido Qualquer coisa Deixa aqui embaixo Nos comentários Dúvidas e tal Entre nos grupos Do Whats Também Pra vocês Poderem estar conversando Sempre com a gente Tem um grupão Lá Tem dois grupos Na verdade Que você pode estar Interagindo com o pessoal Tem bastante gente bacana E Samaritano Tá lá nos grupos também Então qualquer coisa Uma coisa muito drástica Ali eu posso estar resolvendo E né Tem muitas dúvidas Que surgem Dúvidas até muitas vezes Complexas Que nem a que surgiu Na live hoje Mas enfim Forte abraço pra todos E até a próxima Fui